Fala galera do Mario Ombudest Clube, tudo bem com vocês? Aécio Keynes aqui na área e nesse vídeo aqui, treino do Sanji de One Piece. Para você garotinho, garotinho que quer ficar com um shape legal, que quer gastar calorias, então fica ligado nesse vídeo, se inscreve, curte, compartilha. Mario Ombudest Clube, é nóis, bye! Mais um treino aqui para vocês, meus queridos nerds. Treino do Sanji de One Piece. Vocês pediram tanto e eu resolvi atender. Vamos aproveitar a hype que o Netflix está exibindo One Piece. Sanji é dublado pelo Wendell Bezerra. Meu querido Wendell Bezerra, a voz do Goku, espero um dia fazer vídeo com ele, se Deus quiser. E nesse treino aqui, eu resolvi colocar ars marciais. Vai ser um treino cardiorrespiratório, vai gastar muitas calorias. Será que vocês estão preparados para esse treino aqui? Resolvi fazer o treino combinando ali exercícios com ars marciais. Então tá um treino bem legal, eu espero que vocês curtam. E o Sanji, né, é o inimigo do Zorro, né? Eles são rivais ali, né? Ele é um dos personagens principais de One Piece. Vocês sabem que eu sou muito fã do Zorro, né? Porque ele usa as espadas, ele é um espadachim, tá vendo a minha blusa aqui, né? Mas o Sanji também é um personagem muito irado. Cara, eu acho muito massa o jeito dele. Ele luta com as pernas, né? Ele tem umas habilidades ali meio misturado com o Taekwondo, meio misturado ali com várias ars marciais. Nesse treino aqui, eu resolvi utilizar as minhas habilidades de Karatê e incluir aqui alguns chutes básicos para vocês. Então, durante o treino, eu vou fazer uma narração, que eu gravei o vídeo em outro lugar. E aí eu vou ficar explicando como é que o treino vai acontecer. Vai ser um treino de 45 segundos de exercício, 15 segundos de descanso. É um treino que vai exigir muito da sua parte de caixa respiratória. Vai exigir também coordenação motora, porque a gente vai utilizar as pernas. Para vocês, meus queridos amigos, que não tem tanta coordenação, não se preocupa. Não fica preocupado de fazer o melhor chute, o chute perfeito, porque a perfeição vem com a repetição. Olha aí que frase irada, que frase linda. Dá até para botar no Instagram, né? A perfeição vem com a repetição. Então, quanto mais você treinar, quanto mais você exigir fazer o movimento, tentar fazer da melhor forma que você consegue dentro dos seus limites, vai ser o suficiente para você virar um grande mestre dos chutes, né? Fazer a mesma arte marcial lá do Sanji, né? Fazer os chutes de fogo, né? Vocês vão curtir demais. Eu espero que vocês aproveitem bem o treino. Dá para gastar calorias, dá para fazer um bom cardio respiratório, né? Para você que treina na academia, precisa fazer um cardio, precisa fazer uma corrida, faz o treino do Sanji que você vai gostar, você vai curtir, ainda vai aprender ali umas artes marciais, você vai aprender o chute do Jamers Jamers, né? Que é isso, meu amigo? O cara fala inglês, francês, né? Coreano. Mais um treino aqui para vocês. Vamos começar, vamos se teletransportar. Então, vamos nessa! Então, vamos lá, vamos começar o treino. Vamos começar logo com polichinelo para aquecer bem o corpo, né? Vamos trabalhar todos os membros. É um treino de corpo inteiro, com foco em treino de pernas, tá? A gente vai trabalhar o corpo inteiro, mas a gente vai fazer ali alguns chutes bem legais para você aprender o estilo da perna negra, né? Fazer o Jamers Jamers, né? Que é o golpe supremo lá. Eu não sei falar direito o nome do golpe do Sanji, mas o que vale a intenção. Eu ainda não assisti a Olimpície completo, né? Faltou só mais uns 500 episódios. Estou na corrida aqui para assistir. Conheço muito bem o Sanji, né? Que eu já assisti no tempo do SBT, né? Eita, eu estou entregando a minha idade, meu amigo. 45 segundos, descansou, né? 15 segundos de descanso agora. Vamos preparar para o segundo exercício, que vai ser o agachamento unilateral. A gente vai fazer o agachamento com uma das pernas, né? Então aqui, ponta dos pés para fora, joelhos para fora, certo? Você afasta bem as pernas, né? Você afasta bem para poder descer. Bem legal, ó. E aí, quando você desce, a outra perna vai dar uma estendida ali, né? E aí você já está trabalhando também o alongamento, já está trabalhando flexibilidade ali da sua perna. Então é bem legal esse exercício, né? Para fazer os super golpes, né? O Flubber Shots, né? Que é isso, meu? Inglês americano. Esser Hashes. Premium Tensions. Eu anotei aqui o nome dos golpes aqui, porque é um nome meio ruim, né? Mas o treinamento é o que importa. E esse treino aqui, o início, a gente está fazendo ali agachamento. É importante que vocês treinem agachamento. O melhor exercício que vocês podem treinar para pernas em casa. 15 segundos de descanso. O agachamento. Vocês colocam os pés, a ponta dos pés para fora, a ponta dos joelhos para fora, nunca para dentro, tá? E aí, você mede ali mais ou menos a largura do seu ombro e mais uma passada para fora. Aí você inicia o agachamento. Se você não consegue descer até lá embaixo, você desce até onde aguenta. Se você precisar de um apoio, bota uma cadeira atrás, né? A posição das mãos não precisa ser do jeito que eu estou fazendo. Você pode mudar, você pode segurar um peso, uma garrafa, algo. Você pode usar uma carga extra, né? Que vai melhorar muito o teu treinamento. Você pode colocar as mãos para frente, né? Você pode usar um peso e colocar as mãos para cima. Então, fica a teu critério como você quer utilizar esse treino. Se puder usar a carga extra, melhor ainda, beleza? Agora a gente vai fazer o treino de chute. É um chute lateral, né? É um chute semicircular, onde você fica posicionado de forma lateral. E o chute vai partir do joelho flexionado e ele vai se estender e vai voltar. Ele não vai ser igual o chute de outras artes marciais que ele passa direto. Ele vai, ele é tipo um chicote. Ele bate e volta. Ele bate e volta. E a região que você vai estar mirando ali é mais ou menos ali a região das costelas, da pleura, né? Ali perto do bucho ali. Então, sempre você vai medir acima da linha da cintura. E aí, nessa parte aqui, a gente está fazendo primeiro uma perna, depois a outra. Na próxima rodada, a gente vai fazer a outra perna, certo? Vocês estão vendo aí que a habilidade do garoto com a perna direita é extremamente boa. Eu sou esquerdo, então eu tenho uma dificuldade maior de chutar com a direita, normal. Mas lembrando do que eu falei, é com a repetição que você vai chegar à perfeição. Então, é praticando que você vai melhorar. Não se preocupa se você não consegue fazer o chute da forma 100% correta. Tenta ir ajustando. Tenta manter o equilíbrio, né? Porque você vai levantar a perna e a outra vai ficar fazendo o apoio. Então, você vai ter que ter uma boa coordenação. Vai praticando isso. Vai praticando esse bate e volta, né? Esse chicote, esse bate na lateral do inimigo e volta a perna. Ela não vai passar direto, igual no Muay Thai. E é isso aí. Sempre mirando ali na região central do inimigo, né? A região do core, peito, barriga. Nessa região, quando você dá esse chute, você bate ali na costela ou nas costas, se ele estiver ali, lateral. Igual como você está fazendo. 15 segundos de descanso. E agora a gente vai fazer aí, escalado do montanheiro. A gente vai levantar os joelhos até a linha da cintura. Esse exercício é ótimo porque trabalha o corpo inteiro. Você está vendo aqui que tem braço, tem perna, tem... Está tudo sendo ativado aí. Cansa bastante, gasta calorias. Então, é um treino bem interessante. Vocês gostam do treino assim, eu narrando ou eu falando durante o treino? Escreve aqui nos comentários também, para eu saber dessa forma diferente que eu estou fazendo o vídeo. Ajuda bastante a gente nos próximos vídeos, como a gente deve construir. Lembrando que tem um Seja Membro. Se você quiser aí, vídeos exclusivos, se você quer dar aí sugestões, eu sempre vou dar ali oportunidade para o Seja Membro. Eu vou fazer vídeos exclusivos, lábios exclusivos, sugestões de treinamento para eles. Então, se você tem oportunidade, Seja Membro vai ser bem legal, tá bom? E agora, abdominal, abdominal com elevação de pernas. Lembrando que o trabalho acontece ali no meio do abdômen, tá? Apesar de eu estar levantando as pernas, eu estou tentando manter a contração ali do abdômen. Então, é um trabalho que exige uma boa coordenação, porque você tem que levantar as pernas e tem que manter ali a contração do seu core. Eu gosto de colocar as mãos ali embaixo, para usar como apoio, para não machucar tanto. Se você quiser usar uma toalha, alguma coisa para colocar debaixo, para não ficar direto no chão, né? Tem gente que tem um chão cara quente, um chão meio de cimento, é ruim. O homem já está ficando cansado, o homem já está ficando nofegante. Vamos embora, que agora a gente vai para a flexão de braço tradicional. Lembrando de colocar ali os cotovelos sempre apontados ali para a cintura, né? Os cotovelos, eles nunca ficam assim alinhados junto com o ombro, né? Eles ficam um pouco mais na diagonal. E se você não conseguir fazer desse jeito, você vai e faz de joelhos, é o que eu estou mostrando aqui. Ou se você estiver cansado, se você já gastou sua energia e não está conseguindo fazer, continua, continua de joelhos. E se você não consegue fazer os joelhos, faz na parede, mas não deixe de fazer. Na parede é muito mais fácil e é tranquilo. 15 segundos de descanso. O homem já está ficando bem assim, né? Ofegante, né? A gente vai aprender aí o chute da perna negra. Preparação para o último exercício. Aí a gente está fazendo uma sequência de socos. Apesar de Sanji lutar com as pernas, eu resolvi colocar ali sequência de socos para trabalhar o corpo inteiro. E também nas artes marciais, por mais que você lute com as pernas, os braços sempre vão ser utilizados como apoio, como defesa, como finta. A finta é você ali enganar o inimigo durante um golpe. Então você pode utilizar os braços para distrair o inimigo, para utilizar um ataque mais forte, seja de perna ou seja mesmo de braço. Então treinar os braços faz parte de qualquer arte marcial, tanto para defesa, como para ataque, como para distração. Então não deixem de treinar o braço só porque o Sanji luta só as pernas, né? Porque o Sanji ele mantém as mãos livres ali porque ele precisa cozinhar, né? Ele é o cozinheiro do chapéu de palha. E aí a última sequência aí. Prestem atenção nesse movimento, eu vou chutar com a perna da frente, a perna de trás, soco da frente, soco de trás. Então é uma sequência de um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vê não? Chute da frente, chute de trás, soco da frente, soco de trás. Você vai trabalhar um membro por vez agora, na sequência. Um, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu tava começando a me enganchar aí, mas é o que vale a intenção. Já tava cansado, dez minutos de treino pra vocês verem que o cara já fica bastante ofegante. É isso aí. Obrigado, galera. E vamos embora, vamos voltar pro estúdio. Voltei, meus queridos. Gostaram do treinamento? Se você assistiu até aqui, então escreve o nome que eu falei aqui, o Jumbo Jumbo do treinamento do Sanji, né? O golpe especial que ele aprende aí. E se você gostou desse treino, escreve aqui nos comentários, fala o personagem que você quer ver nos treinamentos aqui, que é bastante importante que vocês vão escrevendo aí, que eu vou acompanhando todos os comentários e eu vou anotando na minha lista. Então se você tem um personagem aí que te inspira, manda pra mim que eu vou desenvolver o treinamento para você, meu querido Nerd. E aí, ficou ofegante? Gastou umas calorias? Eu espero que sim. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com todos os seus amigos, deixa o like, ativa o sininho e muito obrigado a todos. De coração, é nóis. Valeu e tchau! Agora o chute do Jumbo 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 Jumbo.